Hoje eu tô bem, tô sem ninguém Só quero um shot que sacode toda mágoa que há em mim Eu ignorei, nem reclamei Quando saíste dessa porta e disseste que era o fim Então quero esquecer esse desejo de te encontrar Eu não tenho medo de me apaixonar de novo Ficar longe de ti, é tudo o que eu quero Não vou encostar nesse teu corpo Ficar contigo eu já não posso Para de brincar de pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Para de brincar de pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Hoje eu tô bem Já tem alguém, manda mensagem, nem liga Parado falar da minha vida Se o assunto for eu, mano, evita Então pega que pega, não pega, não pega que pega Já não é pra gente Ela diz que tem saudades e que tá carente Para de sofrer demência, moça Olha pro espelho e se enxerga Então quero esquecer Esse desejo de te encontrar Eu não tenho medo De me apaixonar de novo Ficar longe de ti É tudo o que eu quero Eu não vou encostar nesse teu corpo Ficar contigo Eu já não posso Eu já não posso Para de brincar de pega, pega Para de brincar de pega Pega, pega Pega, pega, pega Para de brincar de pega, pega Para de brincar de pega, pega Para de brincar de pega Pega, pega Legenda Adriana Zanotto